Tá deu na linha que posso ajudar? Ó, a casa tá bem cheia, viu? Mas ainda tem vaga, sim. Suíte, cama king, frigobar, tudo isso só tem no quarto superior. Mas a reserva dele ainda não tá liberada e já tem uma filha de interessados. E o wi-fi eu vou ficar devendo, lá só tem um telefone fixo. E é só pra receber chamada. Dia 16, você se junta aos moradores da nova temporada. BBB 23, a casa que todo mundo quer.